Estamos entrando no mês da Black Friday e o site da Insider foi todo reformulado pra você pagar barato. Até 40% menos com o link novo que tô divulgando hoje. Por exemplo, pega aí um kit com 5 cuequinhas dessa cueca Comfort, pra ficar confortável a semana inteira. Antiodor, respirável, ultra macia, não enrola na perna, esse elástico de cima não é sentido, você já tá ligado. Aí você clica no link novo e clica em cuecas e roupas íntimas. Nota que o kit com 5 cuecas Comfort sairia por 395 reais, clica nele. Todo mundo sabe que usa cueca GG, mas vocês zoam que eu vi estupê, então vou manter o personagem. Mete na cor Bluestone e o preço final fica 225 reais, 45 mangos na melhor cueca do Brasil disparada. Claro, tem cores mais caras, descontos maiores, menores, mas ainda assim, novembro é disparado o melhor mês pra você garantir uma peça da Insider muito mais barata. Ah, e clicando no link novo na descrição e no comentário fixado, o cupom SEISTOROUNDBF já entra automático. Não perde. Na resenha após UFC 308, citei que Lieto Púria pode muito bem ter implodido o queixo do Max Holloway de uma vez por todas. E muitos de vocês argumentaram que absurdo, Renato, foi só a primeira vez que o Havaiano foi nocauteado em 14 anos de carreira. Esse é exatamente o meu ponto, 14 anos de carreira, 2.300 golpes absorvidos só dentro do UFC. É claro que o Topuri é bate pesado, é diferente, mas parte do nocaute entra na conta da quilometragem alta. Se Holloway fosse nocauteado da exata mesma maneira no início da carreira, eu não diria nada, vocês estariam certos. Mas ser brutalizado depois de tanto dano acumulado pode ser um caminho sem volta. Na maioria dos casos, há recorrência. Pelo sim, pelo não, o Havaiano precisa tomar algumas medidas pra diminuir o impacto e tentar alongar a carreira. A primeira atitude já foi tomada há alguns anos. Holloway limitou a quantidade de esparrem dentro da academia. Ele treina kickboxing no Havaí desde pequeno e já assustou muitos fãs mostrando reflexos disso. Em 2018, quando tinha 26 anos ainda, precisou se retirar de uma luta com o Brian Ortega por demonstrar estar conculsionado durante um dia de entrevistas. Pra quem não lembra, Holloway não conseguia formular frases de forma fluida, parecia estar bêbado. Michael Bisping pescou isso e logo informou a direção do UFC. Foi aí que ele decidiu fazer menos esparrem. O cara provavelmente foi nocauteado durante os treinos e decidiu ir pra luta assim mesmo. A segunda atitude, mudança, é agora ficar um bom tempo sem contato, deixar as células cerebrais regenerarem. Foi exatamente o que o Justin Gates fez depois de ser nocauteado pelo próprio Holloway. O UFC 300 foi em abril e a gente sabe que ele só volta em 2025. Holloway tá mirando o próximo compromisso só no segundo trimestre de 2025. Tá certo. Pelo menos seis meses de respiro. O que tava faltando era abolir o corte de peso. Holloway é um peso pena muito pesado. A desidratação é daquelas severas. Lembrem-se que quando tentou substituir o Tony Ferguson numa daquelas lutas contra o Habib, Holloway não conseguiu bater 70 quilos, o limite da categoria de cima. Ele passou mal durante o corte e o Habib acabou enfrentando o Alli à quinta. Agora um pouco mais velho, ainda mais pesado, continuar drenando a quantidade de fluido que envolve o cérebro é péssima ideia. Vai ser nocauteado de novo. Só que Max é esperto, tá conectado à realidade. E felizmente ontem declarou o seguinte no seu YouTube, abre aspas. Esse é o novo capítulo, onde recomeçaremos. De imediato pesquei algumas objeções nas redes sociais. Pessoal dizendo, pô, se o Topura fez o que fez no peso pena, imagina os pesos leves, mais fortes e mais pesados. Essa lógica é furadíssima, vamos lá. Robert Whittaker foi demolido pelo Wonderboy Stephen Thompson com 77 quilos, subiu para os médios e virou campeão dominante. Dustin Poirier nunca teve grande destaque no peso pena, foi facilmente derrubado pelo Conor McGregor, subiu para os leves e marcou época. Né? Conquistou o cinturão interino e disputou o linear três vezes. Ah, Renato, mas esses dois eram bem jovens. Tinham mais tempo para se reerguer. Holloway já vai completar 33 anos. Sem problema, Alex Poitain, ano passado, foi nocauteado feio pelo Israel Adesanya. Ele tinha 35 anos e hoje domina a categoria de cima. E se a gente falar de quilometragem, acúmulo de pancada na cabeça, o brasileiro ainda vinha de competição no kickboxing puro. Fisicamente falando, Holloway no peso leve só se lasca um pouco na envergadura. Mas tem excelente altura, excelente peso e excelente experiência. Porque nessa faixa de peso já foi extremamente competitivo com o Dustin Poirier e nocauteou o Justin Gates. Aliás, se parar para analisar direitinho, Holloway é hoje o quinto no ranking dos leves e já bateu o terceiro, Justin Gates, e o segundo, Charles Dubronx. Sendo que ele ainda porta o cinturão BMF a tiracolo e provavelmente será o atleta americano mais popular da categoria. O que eu quero dizer com tudo isso? Que Max Holloway chega no peso leve para brigar pelo título. E pela carreira que construiu, digna de estar no hall da fama, precisa só de uma vitória para conquistar o tarot shot. Sei que é difícil projetar como estarão as coisas no segundo trimestre de 2025, mas já temos algumas certezas. Dustin Poirier está negociando a luta de despedida, provavelmente será presença num dos primeiros pay-per-views do ano. Justin Gates, inclusive, já está em campo e a revanche imediata contra o Holloway não faz o mínimo sentido. Eu estou com a forte impressão de que teremos a trilogia entre Gates e Poirier, porque o placar está um a um com um nocaute para cada. Eles já até toparam verbalmente nas redes sociais e Poirier, o último nocauteado, não engoliu resultado. Ele tem convicção de que é o lutador melhor, tipo, que se enfrentar o Gates 10 vezes vence 9. Aí, como o vencedor de Charles Dubronx vs Michael Chandler já tem o tarot shot garantido, e Mahashev defende o cinturão no pay-per-view de janeiro contra Armand Sarukian, restam duas opções para o Vaillant. Dan Hooker e Conor McGregor. E qualquer uma dessas vitórias rende o tarot shot seguinte. Falando em McGregor, imagina só a estreia do UFC na Espanha, estádio Santiago Bernabeu do Real Madrid, Holloway e McGregor, luta principal valendo o cinturão BMF, com Topura pegando o Volkanowski pelo título dos penas. Beleza, não dá para contar com o irlandês, mas o caso do Hooker, por exemplo, fica num timing perfeito. Porque o neozelandês já avisou que não vai participar do pay-per-view de fevereiro na Austrália, cai na data do nascimento da filha dele, só retorna em março, abril ou depois. Na boa, em cinco rounds, somais Max Holloway, assim como somais Max Holloway contra o McGregor hoje. Holloway vs Michael Chandler, Holloway vs Charles, Holloway vs Tsarukian. Alguém acha que ele não tem jogo para o creme de la creme do peso leve hoje? E quer saber mais um detalhezinho que torna essa subida tão interessante? Slama Rachev, o pior encaixe técnico da categoria para ele, pode estar de saída. Para aceitar essa luta com o Tsarukian, Dana prometeu a ele a chance de disputar o duplo campeonato em caso de vitória. Sim, vai depender um pouco se o seu amigo Belal será campeão ou não dos meio médios. Mas há a chance do Holloway nem precisar trombar com ele, nem que seja por um cinturão interino. Sem contar que é uma ótima novidade na divisão, põe fim a uma série infindável de revanche. O Marra-Chev mesmo, caso ele fique, né? Vai ser a segunda vez com o Tsarukian, depois pode ter a segunda vez com o Charles, com o Hooker. O Holloway furaria essa fila. Então, apesar dos pesares, discordo frontalmente de quem está dando o havaiano como morto enterrado. Ele não vai precisar passar por todo o moedor de carne. Já chega no top 5 e dessa galera aqui é o segundo mais jovem, atrás só do Tsarukian. Na boa, acho que no mínimo cinturão linear ele disputa. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. Qual é a sua opinião sobre o Max Holloway no peso leve? Concorda comigo que briga por título ou discorda? Acha que Topuri amoleceu o queixão e quem pegar pela frente agora vai completar o estrago? Comenta livremente aqui embaixo no vídeo, deixa o like por favor para ajudar a gente com o algoritmo aqui no YouTube e não perde a resenha de ontem em que eu falei sobre Drikus Duplessis vs Hansat Kimaev. Sim, acho que o Sean Strickland vai sentar na banana novamente. Clica no link aqui para conferir. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.